Fala, galera! Ligada no Pautas e Táticas, recentemente aqui no canal a gente lançou um vídeo explicando as diferentes funções que cada posição tem no futebol. E a gente pôde perceber que, principalmente no meio campo, é onde existe a maior quantidade de funções diferentes. Hoje o vídeo é para falar especificamente sobre os meio campistas. A gente sabe que os meio campos podem ser montados de formas muito diferentes, desenhos diferentes, formatos diferentes e combinações diferentes de funções. É nisso que a gente vai mergulhar no vídeo de hoje, já agradecendo muito a você que já é inscrito. Se você está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva se você gostar do conteúdo, compartilhe com os amigos, dê like nos vídeos. Enfim, navegue pelo canal, conheça mais do nosso conteúdo, sugira seus temas aqui nos comentários, fique à vontade para fazer seus elogios ou críticas. E agora, sem muito mais enrolação, vamos ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bom, muita gente ainda prefere dividir o meio campo entre os jogadores que fazem funções de volantes e que fazem funções de meias. Apesar de todos eles hoje serem vistos mais como meio campistas, a gente já ilustrou quantas funções diferentes existem, tanto para volantes quanto para meias. Ou seja, volantes, jogadores mais protetores de defesa e meias, jogadores mais ofensivos, alimentadores de ataque. Mas aqui a gente está falando de quantitativo e de quais combinações são possíveis. Primeira coisa, um sistema tático viável, ele tem um, dois ou três volantes no máximo. E ele pode ter um, dois, três ou quatro meias no máximo. Claro que não sete jogadores ocupando só o setor de meio campo, a não ser que seja em alguma variação com os jogadores vindo de outras posições. Mas o importante que a gente tem é salientar isso. No máximo, três volantes e no máximo, quatro meias. Então agora vamos ilustrar direitinho a questão quantitativa. Quando a gente tem um volante, a gente pode ter dois, três ou quatro meias. Quando a gente tem quatro, normalmente naquele esquema tático, quatro, um, quatro, um, ou podemos ver também no três, um, quatro, dois. Mas normalmente são esses os jogadores, quando a gente compõe o meio campo com um volante e quatro meias. Quando são três meias, a gente pode ver em sistemas como o quatro, um, três, dois, que o Jorge Jesus, por exemplo, implementou no Flamengo. E quando a gente vê dois meias, normalmente a gente chama essa composição de triângulo de ponta baixa ou triângulo de base alta. Porque a ponta do triângulo é o volante e a base são esses dois meias, esses dois jogadores mais ofensivos. Então esses são os quantitativos quando falamos de sistemas que têm um volante apenas. Agora quando temos dois volantes, nós podemos trabalhar com quaisquer quantidade de meias. Podemos trabalhar com um meia, como no quatro, dois, três, um, por exemplo, a gente tem dois volantes e um jogador mais centralizado. A gente pode trabalhar com dois meias, como no quatro, dois, 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 que já está um pouco ultrapassado. Mas também podemos trabalhar nesse sistema com três, quatro, três, com um quadrado também no meio campo. Ou também podemos trabalhar com dois meias abertos numa linha de quatro. Podemos trabalhar com três meias, como no quatro, dois, três, um. É essa exatamente a configuração. E podemos trabalhar com quatro meias juntamente com dois volantes. Essa é um pouco menos usual. Podemos ilustrar, por exemplo, como o sistema tático favorito do Paulo Souza, novo técnico do Flamengo. O três, dois, quatro, um. É um dos sistemas táticos que ele tem como favorito. Então é possível jogar com dois volantes e quatro meias. Agora, quando jogamos com três volantes, nós só podemos ter sistemas com um meia, no caso aqui, um formato de losango, ou dois meias. Um formato de pentágono. Pouca gente fala, num desenho de meio campo, em formato de pentágono. Pouca gente usa essa nomenclatura. Mas a gente pode usar aqui, é pouco usual realmente um sistema com três volantes e dois meias. A gente tem o 4-3-2-1, a árvore de Natal, por exemplo, que o Milan do Carlo Uncelotti utilizou. Em uma certa fase, no Real Madrid, o Zidane também usou o 4-3-2-1, porque ele pôs em campo Casemiro, Modric, Kroos, Valverde e Isco no mesmo time. Um time sem pontas. Então essas são as possibilidades com três volantes. Dois meias ou um meia só. A mesma coisa quando falamos sobre a perspectiva do meia. Quando a gente usa um meia só, a gente pode ter dois ou, no máximo, três volantes. Nunca dá para se montar um time com um meia e um volante só. Não existe meio campo que se forme com apenas um meia e apenas um volante. Então tem que ter, no mínimo, dois, no máximo, três. Quando a gente usa dois meias, como a gente já falou, aí sim, a gente pode ter um volante só, a gente pode ter dois volantes, ou a gente pode ter três volantes, como a gente acabou de explicar. Agora, quando a gente tem três meias, a gente pode ter um volante só, ou, no máximo, dois. Assim como quando a gente tem quatro meias. Aí nós podemos ter dois volantes, ou um volante só. Agora, agora vamos falar sobre as características possíveis das combinações desses jogadores. Sempre que a gente tem um volante só, esse jogador é aquele volante de contenção, é aquele cara de mais pegada, de mais força na marcação, um volante normalmente mais fixo. Isso quando a gente tem um volante só. Quando a gente tem dois volantes, qualquer combinação é possível. Lembra daquelas classificações de funções que a gente falou em um vídeo recente? A gente pode ter dois volantes de contenção, a gente pode ter dois volantes box-to-box, que avançam e voltam. A gente pode ter dois meias armadores, jogadores mais técnicos. A gente pode ter um volante de contenção e um box-to-box. Pode ter um volante de contenção e um meia armador. Pode ter um meia armador e um box-to-box. Enfim, qualquer combinação é possível quando se trabalha com duplas de volantes. Até por isso, muitos times preferem jogar com duplas de volante. Agora, quando a gente tem três volantes, um pelo menos vai ser de contenção. E ele pode não ser esse jogador. Ele pode ser um jogador que joga num vértice mais lateral. porque esse primeiro homem pode ser um redista. E aí, com o redista, a gente exemplifica não só jogadores como o Pirlo, que jogava mais protegido por dois jogadores aqui de contenção. No Milan, eram o Gattuso e Ambrosini, por exemplo. A gente pode ter o Xavi Alonso, que é um cara mais de contenção. O Busquets, que é um cara também mais de contenção, menos do que o Xavi Alonso. É muito parecido com o Rodri também, que é um cara que qualifica o primeiro passe, mas sem ser aquele cara brucutu e sem ser tão técnico quanto o Pirlo. Acho que o Xavi, ele é o cara que melhor equilibra as duas funções, do volante de contenção e do redista. Então, se for um redista aqui, um armador que joga como primeiro homem, pelo menos um desses jogadores aqui tem que ser homem de contenção. Ou, podem ser dois box-to-box, desde que esse jogador tenha algum poder de marcação, não seja só um cara armador, como, por exemplo, era o Pirlo. Então, também podem ser dois meias armadores, ter um meio campo mais técnico, como eram, por exemplo, Busquets, Xavi e Iniesta, mas que faziam uma marcação um pouco mais avançada, né? Enfim, essas são as características de quando se joga com três volantes. Essas são as combinações possíveis para quando se joga com três volantes. Agora, as combinações possíveis para meias. Quando a gente tem um meia só, e a gente já falou que quando tem um meia, tem pelo menos, no mínimo, dois volantes por trás. Esse jogador, normalmente, é um meia atacante, é um cara que encosta mais no ataque, que muitas vezes se junta ao atacante numa dupla. Então, esse cara, ele tem características um pouco mais ofensivas e que parte de uma região mais centralizada. Agora, quando a gente tem dois meias, e aí a gente pode ter um ou dois volantes, ou até mesmo três volantes, a gente pode ter dois contas de lança, dois meias atacantes, ou a gente pode ter dois caras partindo mais pelos lados, os famosos wingers, jogadores que também podem flutuar por dentro. Eu sempre gosto de exemplificar com a Everton Ribeiro e a Rascaeta do Flamengo. Eles podem ser também jogadores mais ofensivos, atacantes de lado que partem de um posicionamento mais recuado, como meias. Quando 4-2-4 virou 4-4-2, muitos times transformaram os pontas em meias abertas. E aí a gente pode exemplificar com David Beckham e Ryan Giggs, por exemplo, lá no Manchester United. Enfim, tem vários exemplos aí do futebol moderno e do futebol clássico também. Quando a gente tem três meias, a gente pode ter um ponta-de-lança jogando por aqui, a gente pode ter um jogador com aquela característica mais de meia que trabalha por dentro, oferecendo espaço para subida de um lateral por aquele lado do campo e aí um outro jogador também com característica de ala. Ou a gente pode ter dois meias que trabalham por dentro e um meia atacante. Essa eu acho realmente muito mais difícil ter três jogadores mais meias do que atacantes. A más clássica é realmente um meia atacante e dois pontas, digamos assim, dois wingers, dois atacantes abertos que jogam aqui na segunda linha como, por exemplo, no 4-2-3-1, a gente tem Robin, Ribéry para exemplificar, por exemplo, jogadores que poderiam partir desse posicionamento. E quando a gente tem quatro meias, normalmente a gente tem dois jogadores que são meias atacantes ou até meias armadores em sistemas com três volantes mas que trabalham com dois jogadores por aqui. A gente pode exemplificar aqui com um MC, meio campista e não um MO que seria meio ofensivo aqui nesse aplicativo que eu estou usando. Então a gente teria esses dois jogadores com dois jogadores mais abertos que são mais ofensivos que podem ser também os alas. Então essas são as combinações possíveis de função dentro dos diferentes desenhos de meio de campo. E já que falamos dos diferentes desenhos de meio campo, quais são esses desenhos que a gente tem como possíveis? A gente tem o meio campo em linha que trabalha com dois volantes e dois meias mais abertos. É o meio campo em linha, com desenho em linha. A gente tem o meio campo em triângulo que é um dos mais clássicos de todos e a gente pode ter tanto o triângulo de base alta e ponta baixa como o contrário. Um triângulo de ponta baixa e base alta. Os dois podem ser usados inclusive no 352 que a gente vai falar já já. A gente tem o desenho enquadrado que a gente já falou que é pouco usual nos dias de hoje mas se mantém vivo em sistemas como 343 com meio campo enquadrado. A gente tem o desenho em losango que é quando a gente tem três volantes e aí a gente pode fazer o meio campo com o desenho em losango e a gente tem o meio campo em pentágono com três volantes e dois meias. Já falamos que essa nomenclatura pentágono é muito pouco usada mas serve aqui para a gente exemplificar para a gente ilustrar que são três volantes e dois meias mais ofensivos. Esse desenho do pentágono ele pode ser incluído inclusive em sistemas que trabalham com laterais invertidos aqueles laterais que partem desse posicionamento aberto e vem ajudar aqui no meio campo. Os laterais invertidos que trabalham pelo meio eles podem aparecer aqui nesse tipo de desenho. O lateral invertido também pode aparecer num quadrado quando só um lateral ataca por dentro o outro pode segurar como terceiro zagueiro ou atacar por fora. Os laterais também podem se fazer presentes como alas no 352 que a gente falou 352 que pode vir com um volante só dois meias e aí os alas aparecendo por aqui ou um 352 com dois volantes e um meia e aí os alas aparecem por aqui garantindo essa amplitude. Time sem pontas normalmente usam alas no 343 ele também pode aparecer com os meias jogando até um pouco mais à frente esse desenho com seis jogadores ele é pouco usual também mas existe o 361 o 3421 ele também pode trabalhar com dois meias atacantes dois alas e dois volantes então são sistemas possíveis de se fazer então essas são as diferentes combinações os diferentes desenhos e sempre quando a gente trabalha com linhas a gente pode revisar aqui que a gente tem as seguintes combinações em linha a gente tem um mais três seria um volante e três meias um mais quatro um volante e quatro meias dois mais três dois volantes e três meias a gente tem o dois mais quatro dois volantes e quatro meias a gente tem o três mais um que seria o losango e a gente tem o três mais dois que seria o pentágono então essas são as combinações possíveis e os diferentes desenhos e formatos de meio campo claro os desenhos e formatos que são viáveis para se colocar em campo e é isso galera chegamos então a conclusão de que nem toda combinação de funções do meio campo vai necessariamente tornar um time equilibrado competitivo viável de se colocar em campo a ausência ou a presença em excesso de algumas funções podem atrapalhar o desenvolvimento do time pode ser a diferença fundamental entre montar um meio campo da forma correta ou da forma errada todo mundo sabe que o meio campo é o setor onde o jogo acontece é o coração do time é onde o jogo se desenvolve e onde o jogo se decide muitos jogadores de outras funções vêm jogar no meio campo cada vez mais os meio campistas tem sido chamados até grosseiramente falando de todo campistas porque precisam percorrer o campo todo precisam estar em todos os locais do campo e outros jogadores de outras posições também precisam atribuir funções de meio campistas se você gostou do vídeo se você conferiu o vídeo até aqui se inscreva dê seu like compartilhe com os amigos e é claro muito obrigado por ter acompanhado o nosso trabalho até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima tchau